Mas conta aqui pra gente, quem são vocês? Quem é a Tina? Aliás, do que ela come, do que ela sobrevive, onde ela mora, o que ela vive, quem é a Tina? Fico empolgado. Só pra explicar rapidinho pra vocês, Rafa não tá meio de casa, tá? Então, por isso que ele tem esses picos, mas já já ele vai se dopar, vai ficar tranquilinho, vai conseguir até o fim, bem dopadinho, tá? Mas, assim, além dos vídeos maravilhosos que vocês fazem, que são maravilhosos mesmo, o que vocês fazem também, além disso? A gente é atriz, né? Ou tentamos ser, assim, desse mundão difícil. Como é que surgiu, de fato, Tina? Foi uma coisa da pandemia? Eu conheci vocês no momento louco da pandemia, também. A gente começou a ver um monte de gente no Instagram postando, fazendo pão, fazendo pilates, fazendo aula de alemão, tudo aquilo, assim. E a gente começou a questionar quem são as pessoas que podem fazer isso, né? E aí, a gente começou a fazer uns vídeos. Eu mandei pra Ju, ela achou engraçado, deu umas direções. E ficou rindo por dias, assim. Ah, mas como que vocês chegaram nisso? De uma dublar e uma interpretar. É o que a gente queria fazer, uma coisa junta. Ela mandou um vídeo e eu falei, eu vou dublar. Foi fazendo mesmo, né? A pandemia chega o Brasil e impõe desafios à população. O quê? Eu vou ter que fazer a limpeza de casa sozinha? Com as minhas próprias mãos? Chega, eu sei que eu não devia, mas eu vou tomar uma atitude. Oi, Maria, tudo bom? Acaso eu já senti da vontade pra voltar a trabalhar? Aos poucos fui aprendendo por meio de doutorais na internet, mas não foi fácil limpar meu apê de 200 metros quadrados. Eu fiquei muito deprimida. Como o resto do mundo consegue limpar as suas casas? Quem é que faz o roteiro? A gente faz junto. Tudo junto. Dia ou dois na semana pra roteiro. Aí a gente desenvolve o roteiro de um vídeo. Aí depois eu filmo, mando pra ela. Aí eu edito também, que é um trabalho que ninguém sabe. Quem edita você, Rafa? Eu me edito. Eu me edito e me edito. Oi, meu nome é Tina e essa já é a décima primeira vez que eu tô me inscrevendo no BBB. Oi, meu nome é Tina Beats e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu tava no meu mochilão na Europa. Faz um ano que eu larguei a arquitetura pra me dedicar a esse chamado, né? Não fui eu que escolhi o canto, foi o canto que me escolheu. Se eu ganhar, não é a Tina que ganha, é o Brasil. Vou aproveitar então e mostrar uma coisa pra meditação. O que você acha, Rafa? Eu acho que ele vai gostar. Aqui, ó. Vai adorar. Sentiu? Gente, senti na P-meal que bateu. Sentiu algum troço aqui também, hein? Eita, Marquinho, que paixa com idade. Bateu muito bem. Bateu aí, vem? Sentiu nada, Rafa. Acho que tá precisando me medicar, tá? O que é isso, cara? Maravilhoso isso, hein? Dá uma página. Não, eu prefiro não... Isso me tocou de uma forma que eu... Eu, hein? Esses garotos tinham que estar no circo. O universo é uma grande vulva. E você é o clitóris sagrado. E é sobre isso que é o método Mind Chitness. É sobre soltar aquilo que tá preso. Acabou? É chegada a hora de adentrar as veias abertas da América Latina. Agora o meu norte é o sul. A Tina, ela é toda... Tá, tem esse lado, tá fazendo uma coisa zen aqui com a gente agora. Mas vocês são sonsas. E a Tina gosta de dar umas alfinetadas, que a gente percebeu. Em pessoas e em lugares. Ih, gente. A cor de piracuca. Porque muita gente acaba emergindo e mergulhando nesses retiros. Como é que foi a inspiração pra isso? O lance é pegar um pouco as contradições que tem ali dentro, entendeu? Não é uma coisa assim, estamos falando mal de todo mundo aqui fazer isso. Devo ou não cortar o cabelo? Ah, é um sinal do universo. Eu vou cortar. Ai, devo ou não ficar com aquele boy que me faz tão mal. Ai. Ah! Ai, meu Deus, é um sinal? É isso. Eu vou ficar com ele. E esse babado do dia da princesa que vocês fizeram? Eu acho isso maravilhoso, hein? Eu era louco pra aquele netinho de Paula me chamar pra um dia de salão, sabe? Desculpa, desculpa. Um dia de salão não, você tem que ser nove, né? Pra virar uma princesa são nove dias. Tudo bem? Tudo pra gente. Você tava aqui? Você tem um vídeo também que você tava aqui, menino idiota. Mas conta esse negócio do dia de princesa que eu achei maravilhoso. A gente gosta muito de pegar formatos de televisão já existentes e dar uma repaginada, uma leitura. E aí a gente ficou com vontade de fazer isso com o dia da princesa, porque é uma coisa que marcou a nossa infância. Sim, e pensar tipo, o que seria o dia da princesa da Tina, o que ela faria com a pessoa. Milhares de pessoas se candidataram para ter um dia de princesa comigo, mas apenas uma foi sorteada. Eu tinha muito a apresentar para Kalena, mas antes tínhamos que nos conhecer melhor. Fale sobre você, o que você faz no seu dia a dia. Eu trabalho. Você trabalha? Sim.